Muitas pessoas acreditam que ele ainda está vivo? Será? Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958. Michael foi um cantor, compositor, dançarino e produtor musical americano, que se tornou um dos artistas mais populares e influentes de todos os tempos. Nascido em Gowry, Indiana, nos Estados Unidos, ele começou sua carreira aos 5 anos de idade, como membro do grupo Jackson 5, composto por ele e seus irmãos. Na década de 1980, Michael Jackson alcançou a fama mundial com o álbum Thriller, que se tornou o álbum mais vendido da história da música. Com mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, ele também popularizou a On Valk um movimento de dança em que ele parecia deslizar no palco, e se tornou conhecido como o rei do pop. Michael Jackson foi alvo de várias polêmicas ao longo de sua vida, incluindo acusações de abuso sexual de menores. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de abuso sexual de um garoto de 13 anos. Ele negou as acusações e foi submetido a uma investigação policial e um julgamento civil, que foi resolvido fora do tribunal. Em 2005, ele foi novamente acusado de abuso sexual infantil, mas foi absolvido em um julgamento após um júri considerá-lo inocente de todas as acusações. Cirurgias plásticas Michael Jackson foi submetido a várias cirurgias plásticas ao longo de sua vida, o que mudou significativamente sua aparência. Ele admitiu ter feito pelo menos duas sinoplastias e uma cirurgia no queixo, e houve especulações sobre outras cirurgias. Uso de medicamentos Michael Jackson foi dependente de analgésicos prescritos durante grande parte de sua vida adulta. Em 2009, ele morreu devido a uma overdose de propofol, um anestésico geral usado para insônia e ansiedade. Relação com a mídia Michael Jackson tinha uma relação complicada com a mídia. Ele muitas vezes se recusava a conceder entrevistas e mantinha sua vida pessoal em grande parte privada. Ele também se sentiu perseguido pela imprensa e processou várias organizações de mídia por difamação. Em sua vida, Michael Jackson ganhou 13 prêmios Grammy e vendeu mais de 750 milhões de discos em todo o mundo, tornando-se um dos artistas mais vendidos de todos os tempos. Ele também se destacou por sua filantropia e apoio a várias causas sociais, como a luta contra a AIDS, a pobreza e a fome na África. Michael Jackson faleceu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade, devido a uma parada cardíaca causada por uma overdose de medicamentos prescritos. Sua morte foi amplamente lamentada em todo o mundo, e ele continua sendo uma figura influente e controversa na cultura pop. Muitas pessoas ainda acreditam que Michael está vivo, o que você acha? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho